Música Sou mãe de quatro filhos. Fui durante muito tempo jornalista, portanto ao longo de muito tempo a minha expressão preferida eram as palavras. Hoje em dia é muito mais as artes plásticas e dentro das artes plásticas as mandalas. Música Para quem não sabe, mandala é uma palavra sânscrita que quer dizer círculo ou círculo mágico e daí as mandalas serem redondas. Música As mandalas aparecem muito cedo também. Eu gostava muito de desenhar círculos quando era pequenina, mal sabia que estava a fazer mandalas. E há um dia, uma vez, que estou no campo e que comecei a juntar folhas e pedrinhas e foi assim como se tivesse uma espécie de epifania, tipo uau, isto é uma coisa inesgotável. No universo das mandalas perceber que tinha ao meu alcance um universo inesgotável em termos de cores, em termos de texturas, em termos de formatos e em termos de sustentabilidade, não é? Portanto, em termos de sustentabilidade, aliás, às vezes costumo brincar e chamar-lhe sustentabilidade arte, porque trabalhar com elementos naturais e fazer uma mandala no meio de um pinhal, no meio de uma floresta, no meio de uma praia, é qualquer coisa assim muito boa. Muito boa em vários sentidos, primeiro pelo contacto com a natureza, depois pela tal vertente de sustentabilidade e depois por outra questão que eu fui aprendendo ao longo destes anos, que é a questão do desapego. Ou seja, uma mandala que se faz no meio da natureza não é uma mandala que se faz para se ter, para se guardar. É uma mandala que se oferece, no fundo, quase como uma retribuição à natureza por tudo o que ela nos ofereceu, por todos os elementos, por todas as cores e que depois fica ali e que irá sendo composta ao longo do tempo. E, de facto, as mandalas, sobretudo as mandalas na natureza, começam por ser uma terapia mesmo. Ou seja, eu ia fazê-las como quem vai, se calhar, fazer uma aula de yoga ou fazer uma meditação. São os processos que nós vivemos muito mais do que os resultados que nos transformam, que nos fazem crescer, que nos dão experiências e nisso estas mandalas são grandes mestres, digamos assim. As mandalas na natureza, por exemplo, numa primeira fase eu fazia-as para mim, mas hoje em dia faço-as para decoração de festas, de eventos, de festivais. Tenho convites de câmaras para ir fazer aquilo a que eu chamo as dinamizações de mandalas coletivas, ou seja, fazer mandalas no meio de uma praça, no meio da rua e as pessoas que passam são convidadas a participar. E hoje em dia dedico-me só às mandalas. Há um amigo meu que diz que eu inventei uma nova profissão, que é a mandaleira. E agora eu vejo a mandalas. Essa é a clip-se. E agora eu vejo... E agora eu vejo... Melhor-ートore.